Eu sou o Pablo e aqui é a resenha sinofilia, onde o papo rola, tá ligado, né? E eu tô aqui com ele, que é adestrador há seis anos, um cara que tá representando o sul do Brasil aí, barriga verde, tô lendo de novo, tem seminários aí pelo Brasil todo, é instrutor, dá instrução pra polícia, é canove, quem falar aqui não é, tá mentindo, entendeu? Importante, forma os cachorros dele, é proprietária do canil Forza Canove, olha, que nome bonito, é figurante dos bons, entendeu? Faz o adestramento pet, que é o que nós vamos mais falar hoje, forma a cor de defesa e faro também, com a Santana, e aí, mando, beleza? E aí, Pablo, tudo certo, graças a Deus, dando uma satisfação dar essa entrevista aí pra vocês, vamos falar um pouquinho, não sei se é pra polemizar hoje, pra pegar mais de boa, porque eu sou meio direto aí, né, cara? É, é legal. Daqui a pouco, como sempre, como é tradição, o Laprega entra atrasado, daqui a pouco ele entra aí, ele com certeza tá fazendo alguma coisa importante. Ah, provavelmente. Fiz que ia no banheiro, inclusive. Cara, conta um pouco aí da sua história aí com o adestramento e por que que você foi cair nesse ramo aí tão legal aí que a gente admira tanto aí? Ah, então, cara, a gente tem uma brincadeira aqui interna, né, que não me leve a mal, mas a gente sempre brinca aqui, que quando o cara não dá mais certo na vida, ou ele vira cabeleireiro, ou vira Uber, ou vira adestrador, né, cara? Mas, brincadeira à parte, o meu meio que caiu de paraquedas aí pra mim, cara. Quando eu fui fazer a faculdade de veterinária lá em Lages, eu trabalhei seis, quase sete anos domando cavalo lá. Então, e sempre tinha cachorro na fazenda que a gente treinava pra Lida. Então, e uns pra caça também, né, que lá tem bastante que estão de caça aí. E sempre tive cachorro, cara. Tinha pelo menos quatro, cinco, seis no sítio lá. E treinava meus cachorros ali pra me ajudar na Lida. Mas nada além disso, não tinha esses negócios aí de andar do lado. Era mais pra estar junto ali, ser cagado, trazer cavalo, essas coisas aí. E voltei pra Joinville, que é a cidade onde eu atuo aqui. Na verdade, eu atuo todo o litoral, né, mas o foco maior é Joinville. Voltei pra cá e não trabalhei nada na área de cães. Fui trabalhar no escritório de contabilidade. E meio que acabou. Um amigo meu sabia que eu mexia com cachorro, outro sabia também, não sei o quê. Ah, pô, será que não dá um jeito no cachorro meu aqui, não sei o quê. Cara, sei só pra mim, não sei muito o que fazer, assim, mas podemos tentar. E foi nessa aí, cara. Sem cobrar nada ali. Mas, assim, pela amizade mesmo, comecei a mexer com os cachorros. E, cara, acabou dando certo. Comecei a me especializar, fazer curso, correr atrás. Em três meses, cara, eu larguei o meu emprego e comecei a viver só de cachorro. E, graças a Deus, deu certo. Fui evoluindo, fazendo curso, fazendo seminário, especializando. É, gosto de ler bastante, cara. Apesar de não parecer, gosto de ler. Mas não sou doutor ainda, né? Mas procuro botar tudo em prática, cara. Aprendo bastante com os meus cães. E, principalmente, com os erros, né, cara? Que, cara, o adestrador que falar que não erra tá mentindo, cara. Porque são erros diários. Eu sempre volto pra casa e falo assim, porra. De repente, eu deveria ter feito isso aqui um pouquinho mais. Então, eu sou muito... Eu me cobro demais, cara. E aí, fui fazendo. Foi dando certo. Em pouco tempo, aí, virei referência na cidade, cara. Desbancando adestrador aí de 30 anos de experiência. Minha cidade deve ter uns 700 e poucos mil habitantes. E, relativamente, tem poucos adestradores. Assim, até ano passado, devia ter uns 20 no máximo. Então, é muito cachorro pra pouca adestrador. E é isso, cara. Conforme a gente vai andando aí pelo Brasil afora, aí. A gente vai fazendo círculos de amizade. Vão entrando pessoas legais aí no caminho. E que vão direcionando também o nosso trabalho. Então, teve um seminário aí que eu fiz aqui com... Foi um seminário de faro. Foi até um policial que promoveu. Dei, pô, de lá, conheci outro policial. E foi entrando, engajando. E aí, foi onde eu comecei a entrar na... A treinar com a polícia, né? Ia lá no canil, dava uma instrução. Fazia um treininho. Ajudava ali na busca de captura. Treininho de faro. Até chegar aí em operação aí com... Com a polícia daqui. Não é a mesma que a polícia... Não é tão acessível, vamos dizer assim, como a... De Goiás, ali, né? Onde o Bravos atua lá. Mas tivemos êxito em... Né? Em algumas... Algumas ocasiões ali. Nesse tempo, cara, comecei a... A dar curso também de adestramento. Juntando, cara, o meu dia-a-dia mesmo. Colocando a minha característica. Que isso eu tenho muito. Nos meus cães tem muito a minha característica. Que até, inclusive, eu acho que isso é uma essência que tá se perdendo, cara. No adestramento. Tá muito robotizado. Tá muito monopolizado pela... Pela mídia. Pelo marketing. É nepopô. É não sei o quê. Então, meio que querem plantar. E acaba perdendo a característica do treinador. Então, os cães têm muito a minha característica. No meu curso de formação de adestradores, ali, coloco bastante a... Cara, eu dou de mão beijada o meu trabalho. Então, já formei alguns adestradores. Inclusive, na guarda e proteção e faro também. Então, eu juntei nesses cursos aí que eu dou. Todas as experiências positivas que eu tive nos cursos, seminários e vivência. E, principalmente, as negativas. Que foram os cursos que eu fiz e esperava muito mais e foi ruim ou não satisfatório. E seminais, a mesma coisa. E, graças a Deus, tá dando certo aí. Até semana que eu ganhei, tem mais uma aluna. Bastante mulher, faz curso aqui, cara. Ah, Renatão na área. Vamos aí com o adestrador aí da nova geração aí. Futuro runner da raça Rottweiler, Juan Santana. E aí, Juan? Como é que tá aí? Fala aí pro público do canal aí sobre adestramento de PET. O que você tem a dizer aí? E aí, Lá Prego, beleza? Tudo certo? Aqui tá tudo se encaminhando. As obras chegando no fim, graças a Deus, né, cara? Nossa sede nova. Já estamos na segunda parte da construção, na segunda parte de canil. Acho aí que mais uns 30, 60 dias tá tudo pronto. Então, cara, a parte de adestramento PET, cara, aqui tem uma procura enorme. Cidade aqui é muito grande, né? Próximo de cidades... Capital, né? É, aqui, na verdade, há cento e poucos quilômetros de capital. Santa Catarina, questão de litoral é muito forte, né? Então, há 100 quilômetros de balneário, que é uma cidade que, cara, não parece que é nem Brasil. Então, é um outro patamar, assim, outro nível de cidade. Uma cidade que gira muito dinheiro, que a cidade vive 24 horas por dia. Então, tem muita área, cara. Mas, quando tem muita área e envolve dinheiro, também tem muita gente que se aproveita, né, cara? Sim, então, isso é um problema que a gente tem aqui, ainda mais na profissão de adestrador aí, que não é homologado, não é regularizado, não é fiscalizado. Então, qualquer pessoa aí pode chegar e se auto-intitular adestrador e sair atendendo aí, fazendo cagada. Mas, cara, é uma baita profissão. O cara aprende muito. Eu era muito introspectivo, cara, muito quieto. Pô, morri de vergonha de chegar na casa dos outros. Foi, aprendi muito com a profissão mesmo, a me comunicar, a entender as pessoas, sem querer o adestrador aí, pô, tá dentro da casa das pessoas, acaba aprendendo com as pessoas, começa a pegar o jeito das pessoas e como atacar, assim, o problema, né? Como entrar no problema. Mas, assim, resumidamente, aqui pro sul, cara, é uma área muito boa, cresce muito, mas tá cada vez mais complicado de trabalhar. Então, todo dia é um bombardeio de mídia, de marca de produto, de protetor. Pô, hoje, tudo hoje em dia é proibido, tudo hoje em dia é maus tratos. E, assim, quem acaba sofrendo mais com isso, cara, é o cão, que cada vez mais a gente vê que perde a sua essência, né? Priva o cão da sexualidade, priva o cão da liberdade, priva o cão de interagir com a mesma espécie, né? Canina. Então, isso acaba gerando muitos problemas. Pra nós, adestradores, é excelente em questão financeira, mas se a gente levar pro lado... Porque, cara, todo adestrador que se preze, cara, eu digo não é adestrador, é cachorreiro, cara. Então, pô, não é legal você chegar lá e ver os cães aí se fudendo, dentro de casa, aí se ferrando. Ninguém gosta disso, né, cara? Quem realmente gosta de cachorro e respira cachorro e vive cachorro, não fica feliz com a situação ruim das outras pessoas pensando financeiramente. Mas, a gente também, assim, falando por mim, fico muito feliz em poder proporcionar aos proprietários uma qualidade de vida, porque, querendo ou não, acaba virando uma parte da família. E eu parto do princípio que, quando você adota um cão, compra um cão, adquire, seja lá da forma que for, esse animal ali tá vindo pra somar na vida da família, pra melhorar o convívio e não pra trazer caos, né? Então, de certa forma, é uma profissão que é muito boa, cara, não tem rotina. Todo dia é um desafio novo, então, pra quem gosta, pra quem se cobra bastante, pra quem se dedica, é uma baita profissão, tu tá exercendo, assim, cara, não tem aquela rotina de, ah, tem que acordar a tal hora, tem que fazer tal coisa, então, muda de cliente, muda de cachorro. Cara, gosto demais disso, pretendo viver o resto da vida com isso aí, tanto que, pô, investir pesado agora financeiramente na construção do novo sem treinamento, já é o terceiro que eu tô fazendo, os outros eram alugados, esse é próprio. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu vivi, questão de, pô, viagem, questão de amizade, questão de bens materiais e, principalmente, satisfação, eu devo ao mundo canino, cara, que foi o que me abriu portas aí pro mundo inteiro e me dedico cada vez mais. Estudo bastante também, apesar de não parecer de ser um pouco da zoeira, mas várias, sempre tô lendo artigo, cara, porra, tem um grupo aqui, de duas pessoas, você deve saber quem que é o outro. Cara, eu devo ter por baixo aí cento e poucos, duzentos PDFs, que a gente não manda pra ninguém, cara. Ler, tem inglês, tem espanhol, tem português, tem de tudo quanto a gente. Então, a gente lê, bota na prática o que serve, o que não serve. Diferente dos outros aí que só repassa informação, ainda repassa errado. Mas é isso, cara, a parte de adestramento aqui, cara, é excelente. O valor que a gente cobra aqui é muito acima do que é cobrado em São Paulo, por exemplo, da média nacional, porque a qualidade de vida aqui é maior. Maior em questão de pet, né? Então, na parte de guarda e proteção, é um pouco fraco aqui, por conta das cidades serem relativamente seguras, não ter essa tradição como tem São Paulo e... É, mas, cara, tá crescendo muito, a gente tá difundindo muito isso aí, tá crescendo legal aqui, não tem, assim, nada do que reclamar. Minha única reclamação no meio canino são os pseudo-adestradores aí, cara. Cara, você levantou um... Você levantou um assunto aí que eu queria que você aprofundasse ele aí. Aí no Sul é conhecido como Santa Catarina, eu acho que é o estado mais armado do Brasil, né, cara? Então, não se faz tão necessário cão de proteção hoje, visto que as pessoas estão todas já... Não, mas eu não acho que é por isso. Não, visto que as pessoas já... Signológica, né? Eu não acho que é por isso. O Sul é um povo mais educado. Então, mas eu queria que você adentrasse isso, porque é justamente isso. O pessoal já tá armado aí, diferente de mim aqui, que eu não posso... Eu moro numa área afastada, eu moro dentro de uma área florestal, não posso ter uma arma, cara. Então, eu tenho que confiar 100% nos meus cães, entendeu? Como é que esse mercado aí, visando isso que eu te falei agora, Como é que esse mercado aí no Sul se faz, cara? Então, cara, eu acho que é mais cultural um pouco. Desculpa a ti, porque tem bons caras de guarda e proteção aí, muito bons aí, cara. Sim, sim, cara. Tem canis bons aqui, cara. Tem o Fernando Soares, Itajaí, que é próximo aqui. Tem uns cães legais, tem um treinamento legal. Tem canil bom sim, cara. Aqui, cara, a questão é mais cultural, cara. Se você andar aí por São Paulo, Rio de Janeiro, você não consegue olhar o quintal de uma casa. É muro fechado até o teto. Aqui tem muitas casas que nem muro tem, entendeu? Tem a questão da criminalidade, cara. Tem como qualquer cidade grande, mas são pontos isolados, vamos dizer assim, né? Mas é a questão cultural, cara. O pessoal aqui prefere botar uma câmera para ver o ladrão levando algo do que botar um cachorro, assim, entendeu? Você vai lá para o Rio Grande do Sul, lá já tem um pouquinho mais tradição canina, né, cara? Por conta aí ter mais área de... O pessoal ouve mais da cultura ali gaúcha mesmo, né? Que é arma e cão, essas coisas. Aqui já é um pouco menos, cara. É cultura mais alemã, cultura austríaca. É até a questão das casas aqui. Mas, assim, cara, se você for em alguns bairros aqui na cidade, cara, é uma faixa de gás, entendeu? É briga de facção direto. Tem, cara, coisa ruim tem em qualquer lugar. Mas... Porque aí é menos que São Paulo, enfim. É menos que as metrópoles famosas aí. Ah, nem se compara. Nem se compara. Não tem nem comparação, cara. Não tem nem comparação. Tipo, assim, ó, se você for aqui no centro hoje, você vai achar lá 10 noia. Se você procurar bem, entendeu? Em São Paulo e outras estais que, porra, não passa aí. Não precisa nem ir longe, cara. Se você sair daqui de Joinville agora e for à Curitiba de carro, na entrada de Curitiba é uma favela fodida. Os caras estão te abordando, craquenta no carro, essas coisas. Então, é mais complicado. Aqui é relativamente seguro, assim, cara. Só se você for em zonas esporádicas, assim, da cidade. Mas tem aumentado consideravelmente a procura por cães, cara. Porque são furtos... Cara, aparelhinho de TV, essas coisas assim que, assim, ó. Dá mais incômodo do que propriamente perigo, vamos dizer assim, né? É muito difícil você pegar com refém, com essas coisas assim. Mas o pessoal tem começado a procurar, cara. Tem uma procura bem legal aqui, assim. Mas, em contrapartida, essa cidade aqui, por conta da questão cultural, é muito de... Os caras querem trabalhar, 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 juntar dinheiro. Acabam sendo muito mão fechada, muito econômico. Totalmente balneário, entendeu? Balneário, quanto mais caro você vender o cão, pra eles melhor. Porque é questão de status. Porra, eu tenho um cachorro de 50 mil, eu tenho um cachorro de 30 mil, entendeu? É mais ou menos assim. E aqui, não. Aqui, os caras querem o cachorro de 800 quilômetros pra latir no portão. Mas, cara, ainda... Até uma ideia do nosso canil é justamente isso, cara. Começar a atirar, mostrar... Mostrar pras pessoas que existem cães, que estão dispostos a dar a vida por elas, a um preço que tu não paga um trauma seu, entendeu? Então, tá mudando bastante, cara. Porque muito que a gente via, era a pessoa chegar e vir aqui, num seminário, dar um seminário e falar, ah, o meu cachorro é pica. Porque se eu mandar o meu cachorro ir lá e pular dentro de um trem, ele vai lá e pula. Mas é aqueles cachorros cibernéticos, né, cara? Que faz o que o cara quer, porque o cara tá só falando. Aí tem uma diferença você ver o cão atuando, né? Você chegar ali, ah, não, meu cachorro faz isso. E tu chegar e mostrar, ah, agora tem a diferença. Tem um cão que é bom, tem um cão que é ruim, tem um cão que não serve pra nada. Então, isso a gente tá fazendo, cara. Bastante gente vai visitar os centenamentos, vem pedir orçamento, isso aqui. A gente fala, ah, esse aqui é um cão bom, esse aqui é um cão que serve, esse aqui é um cão que não serve. Então, aos poucos, tá mudando o parâmetro aí. Tanto que a outra ninhadinha que a gente vendeu ali, cara, pô, vendeu em três, quatro dias, cara. Só foram seis filhotes, foi rápido. A gente tá na ninhada do tanque aí, a gente anunciou, já foram seis ou sete cachorros, dos onze que nasceram. A gente deu até uma segurada, né, porque, pô, provavelmente vai ter algum refugio na ninhada grande. Então, é outra coisa, nossa meta de seleção aí que a gente faz, que a gente não repassa esses cães ruins, né. Porque o meu sócio aí já teve uma experiência bem ruim quanto a isso, de comprar um cachorro ruim, pagando o preço de um cachorro muito bom. Mas isso já foge um pouquinho dos assuntos, né. Mas assim, é inevitável ter coisa ruim pro meio do negócio, porque a genética não vai se manifestar, tem cachorro que não passa, entendeu? Tem que, não... Ah, então, pra ter o cachorro ruim, você tem que ter o cachorro ruim, porque primeiro que serve de parâmetro. Não vai ser uma ninhada, você tirar... Ó, a nossa deu aqui, deu onze. Você não vai tirar onze máquinas. Assim, comprou a gente. Você não vai tirar onze cachorros, um, entendeu? Um vai se sobressair e o outro vai ser menos. Só que o que a gente faz é encaminhar. Ó, acabou de voltar uma cachorra pra nós da outra ninhada. O cara chegou, um médico daqui de Joinville. Eu quero a cachorra pica da ninhada. Eu quero a alfa, eu quero a faca na caveira. Essa é a palavra que ele usou. Provavelmente faca da caveira, porque ele deve ter visto um vídeo daquele carinha do Rio Grande do Sul, lá que é até meio parecido do Laprega aí. Salve, família. E parece mesmo! Pareceria. Salve, família. Tamo junto, tá misturado. Cheguei na área. Aí o cara, eu quero a cachorrinha pica. Porra, e saíram, foi uma ninhada que saiu muito parelho, cara. Saíram seis cães, cinco muito bons. Ah, excelente, vamos dizer assim. A nível de média, né? Saíram cães muito acima da média. E um, descarte. Doamos o cachorro com o contrato de castração. Vai ter que ser castrado pra nem reproduzir. E a gente deu o cachorro. Porque quando você vende algo... E as famílias querem isso. Tem família que quer cachorro sim. Vai virar pet, cara. Assim, ó. Às vezes pode chegar lá na frente e virar um cachorro que vai fazer a guarda, entendeu? Mas a gente deu o cachorro. Então a gente livra a nossa culpa de ter vendido algo pra pessoa. Quando você vende algo, você assume a responsabilidade. É um trabalho profissional, né, cara? É um trabalho que vai dar fruto. Exatamente, cara. É. Exatamente. A questão é o seguinte. A questão é, por exemplo, quando o cara é adestrador, você sabe, o cara vai trabalhar o cachorro, aí você vende uma porcaria. Isso é errado. Mas hoje em dia, existe muito mais essa coisa do mercado pet, cara. Nossa, se você quiser vender cinco máquinas... Nossa, é bom você querer vender cinco máquinas, mas a procura pelo cãozinho pet é grande também, é grande, cara. Esse cara que tem a faca na caveira não sabe nada, às vezes. Ele é leigo, daí se ele é um médium ali que... Ele já vai ficar satisfeito, entendeu? Então, foi o que aconteceu. O cara pegou, pagou a escolha número um da ninhada. Cara, eu quero o melhor cachorro. Eu selecionei o melhor... Ele queria a fêmea, né? E, por fim, a fêmea era a melhor da ninhada. Eu fiz o teste de seleção sozinho do cachorro. Eu escolhi a cachorra. Aí eu peguei, mandei o meu sócio lá. Não sei se pode falar o nome aí, né? Mandei ele lá. Mandei, não. Falei com ele, né? Que não manda a sociedade, o cara não manda porra nenhuma. E falei pra ele escolher a cachorra pica da ninhada. A escolha foi a mesma. Não foi fácil, porque era muito para ele, mas foi a mesma. Essa aqui é a cachorra. Mandamos o vídeo, fizemos os testes e tal. Mandamos pra ele. Cachorra ficou quatro dias lá. Ó, vem aqui, busca a cachorra. Começa a adestrar, porque a gente não aguenta mais, cara. A cachorra tá mordendo a gente o tempo todo. Tá pendurada nas coisas. Entendeu? Voltou. Ficou um mês adestrando comigo. O cara chegou, viu a cachorrinha. Mandei vindo. Ele falou, cara... Assim, ó, não é cachorra pra nós. Então, se você quiser pegar ela de volta... E der uma escala. Exatamente. Aí a gente ofereceu um cachorro da ninhada do tanque, ao mesmo preço que a gente fez a cachorra de antes. Questão de... Cara, de ética, de fidelidade ali, né? De compromisso. Só que a gente vai entregar uma cachorrinha mediana. E essa cachorra acabou ficando pra matriz nossa, entendeu? Então, cara, isso eu acho que é criador sério, cara. Além dos exames, vacina, isso tudo. Que isso aí é básico. Não tem nem o que discutir. Mas eu acho que isso aí é seriedade, cara. Você encaminhar um cachorro que tem a ver com a pessoa. Entendeu? Eu não posso chegar e mandar pro adestrador um cachorro sétima escolha do maninhada lá. E também, pô, nem mandar um cachorro pica pra um cara que vai deixar junto de casa com os outros dois pets dele. Então, tem que ter esse discernimento. Você perde o dinheiro aqui. Você perde o dinheiro da venda. Mas você ganha lá na frente, cara. É você dormir com a cabeça tranquila. A família, você não botar em risco. A questão da família. Não digo nem de morder, mas, pô, de fugir, de atacar outra pessoa, de não ter mão. Mas você dorme tranquilo e você sabe que tá fazendo a coisa certa. Infelizmente, no meio do cachorro aí, é um querendo passar o outro pra trás. É um peredendo o outro. Você entra numa seara aí, cara. Você entrou numa seara agora aí, você entrou numa seara agora, que eu queria até... Eu não ia falar disso, mas eu lembrei agora disso. Há um tempo, há uns anos atrás, um cara que eu admiro bastante, que é o Caio, ele fez uma publicação lá, aquela famosa lá, que foi a última escolha de uma ninhada dele. Que ficou hipotriz. Ficou hipotriz, foi maravilhoso, tal. Pô, puta história legal, bacana, né? De... Pô, história legal. E aí eu lembro de você me contando pra mim que o seu cão, Tanque, que hoje, ao nosso verão dos cães aí, um dos cães da nova geração que prometem bastante, era o refúgio da ninhada, né, cara? Como é que você chega de refúgio da ninhada a um cachorro gigante, muito grande, que eu até brinco, falo que aquela porra é pastora do irmão, não é male. Mas é. É, mas só que tem rotão naquela porra. Como é que você deixou ele grande e, pô, bom desse jeito, cara? O cachorro faz faro, morde, porra. O que plano é pra gente aí? Cara, assim, ó... A sua mágica, cara. Eu acho... É a miogina. Assim, ó, a questão de deixar o cão grande, cara, isso aí eu não acredito, porque isso aí é só... Quem acredita em Deus é Deus, quem acredita na ciência é a ciência, a parte genética. Você não vai conseguir impor, colocar no cão o que ele não tem potencial pra ser, tá? Então, a questão... Mas você pode retirar do cão algo que ele teria potencial, que ele poderia ter. Manejo errado, né? Exercício mais. Exatamente. No caso ali, o meu cachorro foi... Era refugio da aniada, entre aspas, né? Foi um cachorro que teve problema no parto. Quase morreu no parto. Mas desde que eu bati o olho nele na primeira... Eu já tinha... Já tava negociando por vídeos e tal. Mas lá no seminário do Charlie, eu tive a oportunidade de ver ele, porque pedi pro cara levar pra testar o cão. Já tinha comprado um outro cão, pago mais caro do que ele, né? Tava negociando a mais caro que ele. E quando eu vi o cachorro, cara... Cara, era tudo que eu queria no cão. Porque... Comportamento, né? Até então, cara, eu só tinha pegado o Mali inseguro, Mali com aquela mulher repicada, Mali que rosnava, Mali não sei o quê, Mali raquítico. Aí, porra, eu vi esse cachorrinho ali, assim... Ele era mais tímido, vamos dizer assim, comparado ao irmão dele, que, porra, era um irmãozinho da mesma alinhada ali, muito maior que ele, já mais treinado, já desvinculado de material, cachorrinho muito mais ativo, com o melhor preparo físico já de filhote. Aí, porra, eu vi aquele cachorrinho assim, como quem não queria nada, mordendo tranquilinho, uma posse, equilibradinho. Daí, eu falei, cara, esse cão que é isso que eu procuro, cara. E comprei o cão, era menor que o outro, e o outro cachorro foi a sensação do seminário, porque, pô, o cachorrinho com 70 dias, cara, já fazia tudo que um cão adulto faz, cara. Já dava lançado, lançar dentro do carro, porra, dava com o saco no cachorro, o cachorro não sentia nada, nada, mordida estabilizada, uma posse ferrada. É, eu sei porque eu conduzi o cão no seminário, né? Esse outro cão aí, e conduzi o meu também. É, o que veio a ser meu. E, pô, o cara vendou a quatro, pau e meio, acho, na época, e deixou de vender pro Charlie, que o Charlie queria levar esse cachorro e ir embora pros Estados Unidos, porque, pô, pro cara, pro negão chegar aqui no Brasil, chegar e escolher a dedo um cachorro, é porque o cachorro era muito bom. E, cara, eu acho que, assim, na ansiedade do cara ter um cachorro bom, um cachorro que prometia muito, e o cachorro fazer coisas que, assim, ó, era fora de série, que só um cão adulto faria, o cara acabou extrapolando e meio que fudeu com o cachorro. E o meu cachorro, cara, eu não tenho pressa de formar, fui botar a obediência, fui botar, não, tô botando ainda, e obediênciazinha básica nele, não quero o cachorro igual de esporte, olhando pra mim, que o propósito do meu cão é outro, não tenho o propósito de competir com ele, então não tem porquê ter uma obediência de esporte. O propósito do meu cão é fazer a guarda da minha residência, que ele faz, proteção que ele faz, e faro que ele faz, bem pra caramba também. Então, e produzir, que a gente vai ter os parâmetros agora, né? Cara, simplesmente eu deixei o meu cachorro ser cachorro, cara, eu tratei da melhor forma possível, eu trabalhei a parte de ambientação com ele, que, na verdade, mal precisava, porque o cachorro é muito seguro, a parte mais difícil do meu cão foi colocar a agressão nele, porque ele não sente dor, os caras vieram no seminário aqui, o Ricardo, Natan Cayana, aí o cachorro pendurado no braço, mordendo o outro, veio e rasgou a verida do cachorro, puxando o cachorro, cagou, não queria nem soltar o material. Simplesmente eu deixei o meu cachorro ser cachorro, e treinando da forma que eu treino meus cães, com calma, com paciência, no tempo de cada cachorro, eu comprei dois filhotes praticamente da mesma idade, o treino que eu fazia com o outro filhote era totalmente diferente do que eu fazia com esse cão, porque os cães eram o outro muito bom também, inclusive o quadriador, muito bom, surpreendeu, só que os cães, a sinolidade dos cães era completamente diferente, então eu não podia usar o mesmo treino que eu usei para o tanque, eu não podia usar para o outro, e se eu usasse o treino que eu usei no outro cachorro no tanque, eu ia estar atrasando o tanque também, então falta esse feeling dos caras, e cara, se em questão dele ser grande, ele tem genética para isso, ele está com 43 quilos no cachorro, quantos anos ele está? Eu creio que ele vai fazer dois anos em agosto, setembro, eu acho que ele encorpa mais ainda, porque eu não sei pastor, mas encorpa, eu acho que é o animal, por mais que o pastor não seja igual molosso, vai chegar, mas eu acho que ele encorpa, ele ganha uns 4, 5 quilos, se for deixar sem condicionar, se ele ganha uns 4, 5 quilos ainda, eu creio que ele vai ficar ali nos 45, 46, e assim, pelo peso dele, o cachorro é extremamente ágil, rápido, ligeiro, é muito tempo, mas respondendo a pergunta, sendo mais direto agora, sem rodeio, depois vocês editam o que vocês quiserem, aqui só tem corte, aqui não tem edição não, então, basicamente, eu faço o que eu fiz com todos os meus cães, eu trato o cachorro, não invento moda, não fico fazendo teste com o cachorro, uso o que eu aprendi na veterinária, apesar de não ser formado, parei na última fase, mas uso o que eu aprendi lá, uso a experiência que tinha, de lidar com o cachorro aí, e cara, cachorro, tem que ser cachorro, agora você pegar o cachorro, botar o cachorro, o cachorro, é igual o humano, você vai botar uma criança de 5 anos, para botar, porque os caras de antigamente não cresciam aí, desde criança carregando 40 quilos nas costas, no lombo, tudo atrofiado, tudo fudido, então, você tem que ir no limite de cada cão, é igual a pessoa, tem gente que aguenta correr mais, tem gente que aguenta correr menos, não é porque o cachorro é pica numa coisa, que ele vai ser em outra, então, falta essa leitura do cão aí para as pessoas, para conseguir evoluir, eu peguei uma cachorrinha, que era uma pastora holandês, que veio para mim com 40 dias, com 4 meses, quem trouxe foi até o Ricardo, quando ele veio dar o seminário aqui, a cachorra com 4 meses, era para ela estar com pelo menos aí uns 15 quilos, ela veio para cá com 6, veio quase morta, erliquiose, 20 mil plaquetas, quase morrendo, estava fudida a cachorra, fudida, hoje é uma cachorra, cuidei cara, tratei no tempo dela, ela sofreu, ela é muito atrasada, por conta disso, ter que ficar em quarentena, ficou 2 meses e pouco afastada dos outros cães, para não ter perigo de contágio, tratando cara, tratando, a minha alimentaçãozinha natural que eu dou aqui, a formulazinha que eu faço, depende da idade do cão, depende para o que é, raçãozinha, prêmio especial, nem uso super prêmio, mas balanceio com suplementação, cara, dá uma puta de uma cachorra hoje, cara. Exatamente, não tem muito o que fazer, não tem segredo, é que o nego quer inventar demais hoje, e eu acho que está tendo muito, o nego está inventando até muito em filhote, cara, o filhote, claro que você tem que manejar, mas é filhote, a partir do momento, uma hora genética, o que ele expressa vai acontecer, você pode mexer nele, mexer nele, quando ele vai aprender, mas ele vai ficar com, vai começar a chegar a idade dele, tipo, não estou falando que é ruim mexer, mas tem nele que mexer demais, aquilo lá só vai ser para aquele momento, entendeu, vai chegar uma hora que, eu creio que o comportamento, o comportamento é melhor do que, o comportamento do cão, é, ele real, igual a última ninhada que eu tive lá, eu consegui, eu peguei o cachorrinho, e fiz a parceria com o cara, depois não deu certo, né, parceria, falei, ó, fica com esse cachorrinho, eu acho que esse cachorrinho, era seguro o cachorrinho, era ativo com, a caça ativa, seguro, não era o briguento, mas não fugia do palco, os outros, meu, é, o cara tratou bem, fez um manejinho excelente, quando o filhote, sabe, cuidou bem e tal, aí, quando, quando começou a ter 11 meses, não sei, ele começou a dar trabalho, ele já começou a abrir, começou a mostrar quem é, aí, ou seja, o cara não fez nada demais, o cara fez o manejinho ali, e deixou ele, ele ser cachorro, aí, com 11 meses, ele começou, vive numa casa de família, aí que eu falo, você vem de cachorro, assim, numa casa de família, uma casa grande, tinha espaço pra correr, tinha espaço, gastava energia, mas, mesmo assim, ele começou a ficar com 10 meses, 11 meses, já pegou um peludinho lá, já começou a querer morder um, então, assim, pronto, ali, ali, começou a faltar experiência pro cara que era inexperiente, mas, a infância dele, pô, o cara, deixou ele ser cachorro, surpreendeu, entendeu, o trato normal, o cachorro, o cachorro, entendeu, o que que eu vejo, o que que eu vejo, assim, pelos cães, cara, pô, vou, vou em treinão, vou em seminário, pô, cachorro de polícia, cachorro pronto, cachorro de civil, cachorro de seminarista, é, tu chega, assim, é, geralmente, o que que as pessoas treinam no cão? O que ele tem de melhor? Cara, o que teu cachorro tem de melhor, você não precisa treinar nele, tá nele, exatamente, vai treinar a deficiência do seu cão, eu não preciso treinar caça no tanque, eu não preciso, se eu botar um, 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 um palanque de concreto na frente dele, e falar que isso ali é caça, ele vai querer morder, como é um cachorro muito seguro, cara, eu tive que treinar agressão, 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 eu não preciso ficar dessensibilizando, porque ele não tem sensibilidade, eu não preciso ficar ambientando, porque ele é seguro, então, eu tive que treinar agressão, agressão, entendeu? Os caras querem, ah, eu vou, eu vou dessensibilizar, eu vou ambientar o meu cão, aí faz firula, faz passar por não sei o que, daí o cachorro nem gosta de morder, aí tu, tu, tu perde tempo, querendo ensinar o cão a transpor um obstáculo, algo assim, e ele vai perdendo tesão de morder, eu falei, cara, treina o seu cão a gostar de morder, é, mostra pra ele, que aquela mordida lá, vale um bilhão de reais, pra ele, que se ele morder, a partir do momento que ele quer muito aquilo, o que tá na frente, a ambientação, essas coisas, começa a ser secundário, que ele fica focado na mordida, e aí tu acaba tendo uma mordida melhor, não tô dizendo que não é importante fazer a parte de ambientação, essas coisas, é importante, mas no meu ver, não é, não é o primeiro passo, não é o primeiro passo. É o básico que tem que fazer, né? É só não fazer uma coisa assim. Se teu cão trabalha motivado, é outro cachorro, o cachorro tem tesão de trabalhar, o cachorro quer, vou dar um exemplo, todo mundo pode falar que não foi o portinho que formou, o cachorro do portinho, ele tem tesão de trabalhar, ele sai da viatura, a hora que ele sai, o cachorro tá doido pra procurar algo, porque ele conseguiu trabalhar a emoção do cão, direcionar e canalizar nisso ali, é um puta de um cachorro de faro, pode falar o que quiser, o que for, mas é um cachorro estalhando o faro, então, pô, tu quer um cachorro pra farejar, pô, faz ele ter aquela vontade, aquela gana, né, transformar as frustrações em motivação, o que mais a gente vê é o cachorrinho, porque se eu não chacoalhar muito, o cachorro não vem morder, se eu, o cachorro que tá fazendo ali, porque sabe que alguma hora vai ter uma mordida, aí vai morder meio sem jeito, então, pô, faz o teu cão gostar do que faz ali, que ele vai fazer muito melhor, o resto é só detalhe, hein, Exatamente, não, eu concordo, eu concordo plenamente, tem que deixar ser cachorro, tem que fazer, tem que mexer, mas mexer na rotina do dia, assim, sabe, mexer na rotina do dia, coisa simples, coisa básica, e uma hora ou outra vai expressar o que ele é, entendeu? Pode ser que dá, eu sempre falo, que no adestramento, cara, menos é mais, mesmo você mexe, é mais, o que a gente vê hoje em dia, figuração, cara, antigamente, tu olhava os caras assim, que eram canove, que mexiam com cachorro, e o outro falava assim, caralho, que bicho foda, eu quero ser igual esse bicho, hoje em dia, cara, dá vergonha, os caras fazendo dancinha, que verdade, cara, fazendo dancinha, berrando, teatinho, ele tava comentando isso aí, pelo amor de Deus, o cachorro nem chegou, o cara tá se jogando no chão, pô, pelo amor de Deus, o cachorro tem que merecer ir pro chão, cara, enquanto o cachorro não merecer ir pro chão, por que o cara vai se jogar no chão, então essas coisas, ficou, ficou muito, é, youtuber, muito a geração Instagram, era isso que eu ia falar, cara, geração glamour, né, cara, o registramento não tem glamour, velho, o que eu acho que tá falando, os treinos não tem objetivo, não tem objetivo, a gente chega assim, o que que a gente vai treinar hoje, é o que eu falo com o meu sócio aqui, ou com quem for, cara, meu cachorro tá precisando acalmar a mordida, hoje o treino vai ser só pra estabilizar a mordida, deu, o cachorro fez certo, guarda na caixa, vai embora, ah, porra, eu quero tirar a agressão do meu cão, hoje vai ser só de agressão, eu vou treinar, não ficou bom ainda, o próximo treino a gente vai fazer de novo, a gente melhora o cão, o treino tem objetivo, o nosso objetivo é deixar o cão, foda, porra, eu vou num seminário de faro, eu não vou ficar treinando a mordida do meu cão, eu vou, meu painel, 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 ambiente, painel, ambiente, painel, eu vou deixar esse cão faro, que é esse o objetivo do meu cão, aí qual que é o objetivo dos caras? É um like, é um like, foda-se o cão, o cão tá lá uma mordida de merda, então, sabe o que que eu acho que... Sabe o que que eu acho que tá acontecendo, cara, com essa onda youtuber aí no mundo aí da sinofilia? Cara, tá acontecendo uma coisa simples, os caras tão querendo, por like, por aparecer, tão querendo inventar roda, cara, e aí tá uma bosta. Exatamente. Não tem outra palavra, cara, você vê uns, eu recebo uns vídeos de umas figurações, cara, que fala, não, cara, não, mano, se o cara faz um negócio desse com o meu cachorro, eu pego ele e falo, não, valeu, valeu, eu pego e saio fora, porque, puta, que pariu, cara, não tem como falar palavrão, cara. Você acha que um vagabundo vai entrar na minha casa, eu falando com o cliente, vai entrar na minha casa, vai ficar falecendo um boneco do posto, cara? É, não, cara, o cara vai entrar, vai ficar na miúda dele, meu, pelo amor de Deus. Então, aí ele vai entrar fazendo carinho, passando a mãozinha na cabeça, a gente faz pra estabilizar a mordida, o cachorro vai entrar aí bicuda, não sei o que, aí tu chega, porra, o cara te paga lá pra ir fazer um treino, pra ir avaliar o cão do cara, aí tu chega e bate a real. Eu falei, cara, esse teu cachorro aqui, ó, é só esse teatrinho, cara, se sair disso aqui é uma situação, não precisa nem ser real, se só quiser simular uma situação, nem muito próxima do real, teu cachorro vai espanar, teu cachorro vai quebrar, então, assim, teu cachorro é ruim, não serve pra você que é, porra, vai se fuder, o cara veio aqui, falou mal do meu cachorro, eu não tô falando mal do meu cachorro, pra mim, pra mim, não é, ó, não é rentável falar mal do teu cachorro, que eu nunca mais vou voltar pra treinar o teu cachorro, só que eu tenho que falar a verdade, cara, aí vai chegar um dia na situação assim, porra, tu falou que meu cachorro era pica, o cara veio aqui me assaltar, mandei o cachorro rir, o cachorro veio pro meio da minha perna, e aí, como é que eu vou falar pro cara, se eu sabia que o cachorro era ruim, mas eu falei que o cachorro era bom pra voltar e ganhar mais, sem conto do cara, então, tem as pessoas também que eu quero ver. Mas eu acho que é isso, viu, cara, eu acho que a galera tá pensando no tamo junto, tamo misturado, e tão esquecendo de ver se o cachorro nasce com o dente, ver se o cachorro tá, entendeu? Se o cachorro tá pegando de verdade, é muita mordida de tubarão, e pouca bicho, aguentar saco de lixo na orelha, entendeu? Aguentar chute, aguentar grito na orelha, eu acho que é isso, é porque quem sustenta, cara, quem mantém o mercado pet, infelizmente, são os leigos, e os apaixonados, né? E, cara, qualquer um de nós aqui, que entende um pouco, sabe que aquela paradinha de luva no braço não é real, sabe que esse treininho ali, tá tudo dentro de um teatrinho, que só ele não tem nada a ver com a realidade, e principalmente, não digo nem a realidade do cão, a realidade da pessoa, uma coisa é tu saber que o figurante amigo teu tá vindo pra cima, tu vai se comportar de um jeito, bota um cara vindo querendo te matar com um facão, o que que você vai fazer? Você vai soltar o cachorro? Você vai sair correndo? Você vai travar? Adivinha, deu problema de novo, então, vamos ter que começar de novo, começar do final lá, a gente não lembra muito o assunto, mas vamos seguir a pauta aí, né, meu? Você parece que não, mas tem pauta aqui, o cachorreiro é assim, não sabe mexer no computador, é a pauta que eu nunca sei, não pago mais a pauta dele, você nunca tá no começo? Vamos lá, Alexandre, você tá atuando legal aí no sul, mesmo não tendo a, mesmo o pessoal, não sei como dizer, mas o pessoal da polícia, eles seriam um pouco mais retraídos quanto lá em Goiás, quando a gente conversou com o Bravos, ele ajuda muito lá, mas a gente sabe que você tá fazendo um trabalho legal aí, cara, como é que é esse trabalho de fora que você tá desenvolvendo aí junto à polícia aí de Santa Catarina, cara? Então, cara, na verdade é um projeto paralelo, não tem nada vinculado à polícia, né, então é uma forma de treinar os cães, aqui o que eu sempre digo, cara, o adestramento, ele evolui muito rápido, cara, cada dia que passa é uma informação nova, é um método diferente, é uma forma nova de treinar, e o que eu tô falando, a minha opinião, tá, o que eu acho do treinamento de cães da polícia, ele é um pouco arcaico, cara, eles estão um pouco presos, naquele treinamento dos anos 80, 90, treinado muito no esporte, naquela febre do pastor alemão, e, cara, evoluiu muito o treinamento, principalmente na parte, na parte de faro, é, é muito, é muito detalhe, que tu não pode deixar passar batido, e a gente faz um projeto massa aqui, cara, a gente tem o centro de treinamento, a gente tem a parte do painel, depois a gente vai botar a foto aí, quando tiver pintadinha, tá operacional, mas não tá bonito ainda, falta a parte de pintura, os detalhes, mas a gente desenvolveu uma sala de faro, um laboratório de faro, cara, que ninguém nunca viu até hoje ainda, assim, com todas as possibilidades que a gente tem, que o cão vai encontrar no ambiente, a gente consegue fazer no laboratório, então o cão já sai do laboratório, é, muito mais encaminhado do que outros cães, né, é, no nosso treinamento, a gente construiu uma, uma casa, que ela imita uma biqueira, então é um ambiente extremamente contaminado, um ambiente legal de construir em casa, hein, cara, puta que ambiente bom, cara, o Pablo curtiu esse ambiente, hein, Pablo, caramba, meu, tenho certeza que vai ter uns caras fazendo aí, hein, quiser, eu aluno aí, Pati, vai ter uns caras aí, vai roubar essa ideia aí, meu, é, pois é, vou patentear, vou registrar essa porra aí, então, a gente fez a, a biqueira, com, cara, com os pontos mais difíceis, que a gente achou, tá, cortou o áudio, acho, deu boa, não, tá ouvindo, ah, tá, então, a gente, todos os pontos mais difíceis, e pontos interessantes, que a gente achava na construção do cão, tem nesse lugar, né, desde odor, enterrado, fiação elétrica, caixa de gordura, embaixo da água, hermético, tudo, tudo que a gente achava interessante, a gente recriou nessa situação, então, é, o que a gente vê, é muita gente formando cão, e vendendo cão aí a 15, 17 mil reais, pronto para a polícia, e esse cão não está pronto, esse cão, ele vem, é, estampadinho, estampadinho na caixa, estampadinho no ambiente, e os caras vendem como pronto, é, pronto, para você vender um cão pronto, na minha opinião, é um cão que tem que estar operando, tem que ter pelo menos, feito uma operação, bem sucedida, uma operação difícil, bem sucedida, e com certeza, não vai ter até, pela dificuldade de civil, operar na, na polícia, né, mas, se o cara, é, vende, e coloca, e rotula o cão como pronto, o cão realmente deveria estar pronto, e também não é só a questão de você, vender o cão pronto, porque depende muito, de quem vai operar esse cão, e, geralmente, é, não vou dizer a maioria, mas, tem muitas pessoas, dentro da polícia, não estou falando do meu lugar, não estou falando de lugar específico, nem de pessoa específica, mas, falando no geral, porque, pô, estou em vários lugares, eu sei, tem muitas pessoas, que não estão, prontas, para um cão pronto, então, a pessoa, não vai conseguir, direcionar esse cão, extrair o máximo que ele está, não vai conseguir, interpretar o cão, ler o cão, uma situação, então, isso também, é uma falha, da, da, do Estado, né, por não, oferecer, vamos supor, uma reciclagem, no curso, da assinotecnia, é, cara, a polícia lá, vou falar novamente, do Portinho, a polícia lá, é, recrutou o Portinho, de novo aí, o cara está fazendo, um puta de um trabalho lá, cara, está dando bingo direto aí, está mudando a forma, da, deles treinar lá, tomara que seja, um start aí, tomara que ele tenha, consiga, essa voz ativa aí, e que consiga chegar, na parte lá de cima, na parte dos oficiais aí, para dar uma mudada, não sei, no investimento, que, cara, o cão é, meu, é, é imparcial, é, é foda demais, cara, não, é muito difícil você conseguir burlar o cão, é, então, o que a gente está fazendo, cara, não é revolucionar a palavra, não é nada disso, é juntar tudo que a gente, não é reinventar rótulo, não queremos rótulo, não queremos, é, estátua, não queremos nada, a gente só quer fazer o nosso trabalho certinho, e mostrar, fazer o certo, é, fazer o certo, cara, que é o que a maioria deveria fazer, e não ficar aí, vendendo o cão que não é pronto, para o cão pronto, não dizendo que o cão tem agressão, o cão que nunca foi treinado na agressão, essas coisas, geralmente, acontecem, então, a nossa ideia, é quando falar que vai vender o cão pronto, né, o cão realmente vai sair pronto daqui, e com a parte operante também, né, que é fundamental para o cão, mas, a gente está fazendo um trabalho bem legal no Faro aqui, é, agora, está um pouquinho mais, mais afastado aí, o pessoal da, da policial, e também eu estou, cara, extremamente ocupado, cara, que, essa obra era para estar pronta em fevereiro, cara, infelizmente, construção aí, o Pablo sabe muito bem, só tive a dar com o pedreiro, cara, é, olha, porque não me chamou, se tivesse me chamado, eu ia sofrer, entendeu? Eu ia querer botar só as coisas geodésicas, essas bichinhas aí, né, da sorte. Ô, bichão, e fala pra gente aí, você fez algumas incursões junto com a polícia, né, cara, conta aí pra gente aí, como é que é? É, então, aqui foi por conta de uma, de uma logística do canil, que ele não, não tava, não tava operando, né, o canil não tava disponível, porque ele trabalha em determinado horário, obviamente não vou falar, porque vai que, né, alguém, alguém da outra parte veja, mas o canil não estava disponível, é, naquele momento, e era uma denúncia, de um, de uma quantidade, X, de drogas, né, denúncia anônima lá, foram os policiais no local, não, não acharam, e o, e quem denunciou lá, né, e sabia que tinha, que tinha droga, que até tinha entrado no carregamento meio grande aí na cidade e tal, e, é, foi pedido autorização lá e tal, e foi, falou, o cara tem o cachorro lá, tem os cães de faro, e treina, vende pra, pra polícia de outros estados, é, se poderia levar o cão, cara, deu, o cão chegou lá, botamos pra farejar, deu um bingo lá de 50, quase 53 quilos de, de maconha, né, balança, maconha, é, foi bem, foi um bingo bem, bem legal, e acabou, repercutindo, cara, porque foi feito matéria, os caras divulgaram foto do cachorro, é, aí chegou, nos oficiais, aí teve um probleminha interno, o oficial não gostou, né, aí quis atrapalhar um pouco, mas aí chegou lá no, no coronel, o coronel agradeceu, pediu pra dar os parabéns, pela, pela atitude policial, e a mim também, pela, pela prestação de serviço ali, né, e ficou tudo certo, mas ainda tem um pouquinho desse bloqueio, cara, é um pouquinho, é, de ego, que tem no meio do adestrador, tem um pouquinho no meio da pula, tem em todo lugar, na verdade, né, mas, mas foi legal, cara, foi uma baita, tudo preservado, não, é, aqui a gente trabalha um pouco diferente do, lá do Bravos, então, não tem essa exposição, é, tudo feito com segurança, o ambiente tá controlado, não, não vou armado, né, né, então, eu só vou realmente pra passar o cão, indicado, aqui tem, aqui achou, eu só, eu só conduzo o cão, quem faz o trabalho são os policiais, que, assim, é, já parabenizando, porque, cara, eu chego lá, tá tudo pronto, né, tipo, eles fazem 90%, né, eu nem vejo se tem, se, se tem nóia, se tem ladrão, se tem não sei o que, os caras não, não me vê, não vou com o meu veículo, é tudo no veículo da, é tudo na viatura, os caras me pegam, levo o cachorro, passa, então, a minha imagem, como se viu, é totalmente preservada, não tem risco nenhum, e o cachorro é, cara, é um bem a mais, até a gente costuma dizer, ele tá servindo a polícia como, como se você, por exemplo, estivesse andando na rua, um nóia fugindo da polícia, se você for lá e calçar o nóia, na hora cair no chão, pô, você tá fazendo o mesmo trabalho que o cachorro fez, tá ajudando a polícia, como cidadão, então, não tem risco pra mim, não tem risco pro cachorro, nunca recebi ameaça de ninguém, o cachorro é uma arma inteligente, né, o cachorro é uma arma inteligente, vai conseguir coisas que, velho, que os humanos em si, não tem essa aptidão, é uma arma, é uma arma inteligente, tanto pra achar droga, achar ar, né, cara, inteligente, é imparcial, se você botar o cachorro pra farejar na casa de um político aí, do presidente, vão supor, e tiver algo lá, ele vai se sentar, ó, aqui tem, pra ele, se o cara é ladrão, ou se o cara é milionário, ele tá cagando, ele só tá dizendo, ó, aqui tem, o resto é aqui você, Exatamente, entendeu? Então, é uma arma muito boa, cara, assim, ó, só quem, talvez quem vivencia mesmo, assim, consegue, consegue ver o quão, além o quão tá da gente, assim, questão olfativa, é, os caras podem tentar distinguir ali, numerar, é 40 mil vezes, é 60 mil vezes, é 70 vezes, mas, cara, é absurdamente, até no seminário do Albus, que ele veio aqui na cidade de Bruce, quando a gente foi, é, foi colocado o Centilogic, né, que é o motor americano lá, que ele é, é, é um motor, né, como se fosse o nose daqui, e, foi embalado a vácuo, então, num, num pacote que, se diz hermético, né, então, pô, se tá embalado a vácuo, a pressão negativa, faz com que as moléculas, se agrupem, e não vaza, né, essa ideia do, do pacote a vácuo, aí o Albus até falou, cara, eu acho que esse cachorro, o cachorro não acha vácuo, até foi uma experiência que ele nunca tinha feito na vida, aí ele foi lá, escondeu o odor, foi passado o cão do portinho, sentou, foi passado o tanque, sentou, tudo no mesmo lugar, sem a gente saber, tá aqui, ele não pode, ele tá marcando o plástico, cortou um pedacinho do plástico lá, e botou, botou o plástico, né, não sei se cortou, botou outro plástico de dente, que o cachorro foi no odor de novo, então mesmo a vácuo, embaixo da água, num soalho, enterrado na grama, cara, se o cachorro sentir uma molécula que seja, ele vai, ele vai, aí, entra a outra parte, que é a parte do condutor, então, por isso que é importante você ler o seu cão, até o Bravo comentou, que o cachorro dele marcou no chão lá, que eles cavaram meio metro, ele falou, pô, não tem nada, o cachorro tá marcando errado, foram lá, depois, pô, tava mais meio metro abaixo, então, se tivesse acreditado no cão, eles teriam, achado, né, quantidade, exatamente, então, tem que, tem que levar, teve até uma situação, numa, que o meu cachorro foi, que ele marcou, marcou no chão, enterrado, e cavamos, cavamos, e tava só a parte que a droga tinha saído, então, talvez os caras estivessem ali, meia hora antes, uma hora antes, tirado tudo, mas tava enterrado, foi tirado tudo plástico, tudo certinho, e o cachorro marcou, os resquícios, o vapor do resquício, tava ali ainda, então, tem que confiar muito no cão, claro, tem que treinar pra caramba, o condutor conhece, sabe quando o cachorro, às vezes, tá de fuleiragem, quando o cachorro dá uma blefadinha, e é questão de treino, treinar, 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 mas é uma arma, porra, é fudido, cara, então é que faz, em pessoas também, né, Faro, precisar de aeroporto, algo assim, na pessoa, ele também identifica, mesmo treinado em agressão, mesmo treinado, né, pra guarda de proteção, ele sabe exatamente, duplo emprego, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Eu queria muito falar com o Portinho, mas a gente não tem acesso a ele ainda, mas... Posso tentar fazer um link, de repente, então, mas tem um cara aí, não vou falar o nome dele, mas que ele vai ser o nosso próximo personagem, que parece um moleque mamulego, e é o cara da polícia aí, bacana também, com seu parceiro aí. Sim, cara, é padrão, cara. Não, a espada-raia é da hora, só a companhia dele que é... Só a companhia dele aí que é errada, né, cara? Tá doido. Pô, cara, então é isso aí, cara. Queria agradecer a você. Tem um assunto da figuração, se você quer deixar pra próxima aí, que vamos tentar juntar aí os pássaros. vamos falar depois aí. Ficou muito comprido, né, cara? É. Cara... É, quando juntar os dois, a gente fala sobre a figuração do tanque, BRN, fala mais sobre a parte de proteção aí. Beleza? Beleza. Obrigado, cara, por se desculpa aí a bater um papo aí com dois manés aí, e eu e o Renato que acabamos sendo apaixonados aí, porque a gente não vive disso, a gente não... Nosso metia, nosso ganha-pão não é esse, né, cara? É só questão de paixão. E aí, obrigado, cara, por você... Tá aí, né, cara? Se dispondo aí a abrir um pouco os olhos da galera aí, fazendo uma resistência ao movimento tão... tão estranho o que tá acontecendo, né, cara? Galera... É, cara... Galera se perdendo demais, né, cara? Fica doido. É, cara, não é um movimento estranho, cara, é um movimento aí de... Cara, é charlatão, é farsante, é a galera que quer ganhar dinheiro em cima dos outros, entendeu? Vão ganhar dinheiro, e vão ganhar dinheiro, e estão ganhando dinheiro, e vão ganhar dinheiro. Mas é o dinheiro que tu ganha uma vez só, entendeu? É, apaixonados também, né, cara? Dos caras apaixonados, que viram militantes, de uma causa que não tem nada a ver, ao invés de ajudar, tá atrapalhando também. É, é... É complicado, né? Sempre vai ter, cara, sempre vai ter. Mas as pessoas que caem também no golpe, caem uma vez só, né, cara? Aí começam a... a divergir ali, diferenciar, e ver o que é o certo, o que é errado. Que às vezes, aquele cara que... que na tua cabeça foi um baita de um otário falando que teu cachorro é uma bosta, talvez esse cara é o cara a ser ouvido, e não aquele cara que veio ali e... Não, teu cachorro é bom, vamos fazer... Entendeu? Então, é... Tem poucas pessoas de... de valores, assim, no adestramento hoje em dia. É muito um querendo ferrar com o outro, é muito querendo passar a pessoa do outro, roubar a cliente do outro, tudo por conta do dinheiro aí. E só quem perde... Exatamente. Virou um comércio muito grande, geral, assim, virou um comércio... Antigamente, diziam que o comércio era cão... Onde tinha era cão de exposição e tal, mas hoje é um comércio mundial de cão de proteção, cão de faro, cão de... Tudo é comércio, tudo é dinheiro. É... O Mercado Pet, ele gira um dinheiro muito grande, né, cara? O Mercado Pet, se eu não me engano, eu acho que é o sexto do mundo, assim, o Itágio. Cara, acho que no Brasil... Se não me engano, no Brasil, foi o terceiro que mais cresceu, cara, nos últimos anos, o mercado, a indústria pet. Então, é absurdo. É... É mudança da sociedade, né, cara? A galera tá deixando de ter filho pra ter cachorro. É uma coisa legal, né, cara? Eu, pelo menos, vejo com bons olhos isso aí. Só que... É... Tem umas questões aí que são meio fodas aí. É... Vou entrar nesse assunto. A gente vai ter um trabalho também, uma conversa com uma advogada aí que vai elucidar algumas questões de leis aí e a gente vai acabar falando que isso aí também com ela. Nossa. É, mas é foda, a galera quer se aproveitar aí. Que nem, pô, entrou uma mulher aí com grana comprando uns cachorrinhos, meu. Os caras... pô. É, dá uma, tá BRN, estão vendendo pra mulher aí. Entendeu? Os caras vão em cima, é foda isso aí, cara. A gente fica aqui só de boa, olhando, olhando, observando. É complicado, cara. Os caras se vendem por... por pouca coisa. Pouca coisa. Exatamente. Fala aí, La Prega, dá o seu tchau aí para o nosso convidado de hoje. Você que adora ele, você é um admirador dele. Você que é um admirador dele. Cara, eu... O Juan vai ser futuro rander da... da raça fativária aí. Ele tem um jeitão mané de rander. deixa eu começar a ganhar um dinheiro de novo aí, estruturar as coisas aí. O Juan vai ser o futuro rander da raça aí. Vamos atacar... Vamos atacar um rotão no ZTP com o Juan, cara. Né, cara? Então é isso aí, na verdade. Faz a parte física lá em São Paulo com ele e depois manda para a cara. Não, isso aí é fácil, cara. Isso aí é... por garujá, por lá, né? Não, o difícil é o ZTPzão, cara. ZTPzão é o auge de qualquer adestrador, cara. Difícil não, né? Mas é top, cara, o treino. É top, o treino do ZTP é massa. É diferente, né? É diferente. Claro que não tem uma coisa... Mas é massa o treino, a avaliação. É uma água de salsicha. Não é. Não é? Não é. Cara, muitos cachorros maquiados aí, velho. Muitos cachorros maquiados. Qual que vai ser a nota de um balizinho no ZTP, velho? Não vai ter nada excelente. Não vai ter nada... Eu já fui tirado de louco, mas dá para sangrar muito mais, cara. Não, mas você consegue... Aí que tá. Eu entendo que aquilo ali é melhor do que nada e é uma coisa muito já... um nível legal. mais... Você consegue avaliar muitas coisas. Você consegue avaliar... É a matéria-prima ali. Entendeu? É a matéria-prima ali para o negócio. Você consegue avaliar... Eu sigo muito um cara do esporte que eu não gosto, mas o cara fala... O cara fala você consegue avaliar em si a cabeça do cão. Entendeu? A cabeça do cão. É. É. Você entendeu? O psicológico você consegue. Meu, tem cachorro, tem cachorro aí que demora 10 aulas para morder. Não vai bem no ZTP esse cachorro. Não vai. Você entendeu? O cachorro demora 10 aulas para ele morder uma luca, para ele morder. Depois de 20, 30 aulas ele tá mordendo. Mas esse cachorro em si, na prova, vão conseguir avaliar que ele não é excelente. É isso que eu tô querendo dizer. Vão conseguir sentir pelo jogo inteiro da prova que ele não é excelente. O meu não tem ZTP e não dá passo para trás, mano. Sim, mas não é todos os cachorros que o ZTP tem. Não é nem nota, né? É excelente, muito bom e como é que fala aí? É insatisfatório. Hã? E mata, é lixo. É, é razoável. Você passa ou é razoável? Entendeu? Você passa, é suficiente. suficiente é muito bom e excelente, entendeu? Suficiente ou insuficiente? Suficiente. Passou. Suficiente você passou. Você entendeu? Aí, existe o muito bom e o excelente. Um cachorro que se maquiou para morder, para não sei o que, nunca vai ser excelente. Aí você consegue juntar, você consegue pegar uma fêmea aqui excelente e cruzar com o macho excelente, entendeu? Ou seja, você consegue direcionar algumas coisas para a seleção. Você consegue ou pegar uma fêmea que talvez é bonita e passou muito suficiente e colocar um macho, um machão duro em cima dela, um machão que é excelente em cima dela. Então, assim, você consegue equilibrar, assim, no ZTP. Você consegue ver isso no TI, né? No TI, que é o IAR acentuado. TI, que é uma... Então, assim, a forma de se trabalhar, você consegue, sim, entender o que o cachorro é. A matéria prima dele ali, sim, cara. É como eu falo, cara. As raças, hoje, o que eu falo, tudo depende da seleção. O Roche está perdendo... No Brasil, está perdendo a seleção para o guarda, o Roche. No Brasil, isso é fato. E mesmo assim, ainda tem indivíduos bons. Mesmo o pessoal querendo... Ainda tem indivíduos bons, entendeu? Se você pegar outras raças que não têm seleção, colocar em uma prova dessa, vai ficar claro que essas raças não têm seleção, porque vai ser muito... Não que vai ser impossível, não é. Mas vai ser muito duro indivíduos de raça que não têm uma seleção por trás tirar uma nota excelente. Isso vai. Entendeu? Isso é fato. Mas não é só o Roche, cara. Todas as raças começam a ficar em evidência. É essa mesma coisa que acontece com o adestrador, cara. Os caras crescem, o olho quer ganhar dinheiro, o cara cruza com o cachorro do vizinho que cruza com o cachorro do outro. Daí está a ninhada... Quando os cachorros são ruins, vem 18 na ninhada. Daí vem tudo. 18 cruza com os 15 do vizinho e vai nessa loucuragem aí sem freio, vira uma bola de neve. E aí tem muita oferta, começa pouca procura e começa a cachorro de 500 pila, essas coisas aí e tal. É complicado. Mas a única coisa que eu digo, cara, é que pode pegar um Rote excelente no ZTP que não passa na prova do dog brasileiro. Com certeza, né? Essa provinha é top. Ó, essa daí é... Bom, então, vamos encerrar por aqui com essa profecia do adestrador Rô Santana. E o ZTP é do Rote, né? O ZTP é do Pastor, é do Mali, é... Né, velho? Rapaziada, por favor, curte, comenta, compartilha, dá uma força pra gente. Valeu, galera. Porque se não, não vai, cara. Fazer um negócio no amor é difícil, hein? É. Tamo junto. É isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, Fabrício. Valeu.